Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e antes de assistir o vídeo, já dá aquele joinha, já se inscreve no canal, já ativa o sino aí com as notificações pra vocês sempre serem avisados quando sair vídeo novo aqui no canal. E hoje a nossa dica é pra você que tem aquela dor no ombro, que fica bem desconfortável quando realiza determinado movimento, e você tem provavelmente, você sente um incômodo, ou pra levantar o braço, ou pra pegar algum objeto, então a gente vai mostrar aqui alguns exercícios, alguns exercícios pra aliviar essas dores. Mas lógico, se vocês fizerem esse exercício e a dor aumentar, então para com o que você está fazendo. Tá bom? Vai no seu limite, procura uma orientação aí também mais especializada pra ver a profundidade, o grau de profundidade da sua lesão. Tá bom? O primeiro deles, você vai segurar do lado aí de uma cadeira, ou de um apoio, e vai fazer força para o lado. Puxa, segura do lado da cadeira, e puxa pro lado. Faz isso, três séries de dez repetições. O segundo exercício, vocês vão elevar os braços, com eles esticados, estendidos, dedão pra cima, e vai fazer movimentos circulares. Tanto pra fora, quanto pra dentro. Você pode fazer três de dez pra fora, três séries de dez repetições pra fora, depois três de dez repetições pra dentro. Pros outros exercícios, se você tiver aquela mini bend, vai ajudar bastante. Mas se não tiver, esse elástico aqui, ó, que é baratinho também, vai ajudar aí vocês a realizar esse movimento, e dar um estímulo aí pro seu ombro. Vocês vão pegar o elástico, uma mão vai deixar fixa, segurando o elástico. Se você não tiver força pra deixar uma mão fixa, amarra em um ponto fixo, né, instável, que não ocorra o deslizamento, e vai puxar com a outra mão. Puxa pra fora, uma leve inclinação da mão pra cima, e faz também. Três séries de dez repetições. Faz com um braço, depois faz com outro. Os outros exercícios, os dois últimos. Um, você vai deixar os braços acima da cabeça, ou o próximo, né, se você não conseguir, pode deixar próximo. E vai levar os braços com o elástico, passando atrás da sua cabeça, né. Passa por cima, depois tenta concluir ele atrás da cabeça. E o último exercício, faz um braço de cada vez. Passa um braço atrás, depois passa o outro. Progredindo isso, você vai tentando fazer alternar. Vai girando alternadamente. Com isso, vocês já vão ver bastante diferença aí na mobilidade, e no nível de dor de vocês. Lembrando, se agravar a dor, se eu fiz esse exercício, a dor aumentou, para com os exercícios. Beleza? Vai no limite de vocês. Espero que vocês tenham gostado, e bora treinar.